Bom dia, prefeito. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos aí que estão ligados na Erixim para a nossa conversa semanal. Prefeito, a gente teve uma semana bem atípica aí na semana passada, né? Porque nós tivemos esse episódio de chuva muito intensa e toda aquela tragédia na região do Vale do Taquari. Nós tivemos aqui muitas pessoas da nossa região do Alto Uruguai, não só de Erixim, como de todo o Estado, até de Santa Catarina, fazendo ações para arrecadação de donativos a serem encaminhados para essas pessoas que perderam realmente tudo lá na região do Vale do Taquari. Mas tirando a parte da ação social, eu queria saber do senhor a sua preocupação com o município de Erixim. Estava vendo agora um alerta da Metsul Meteorologia, que a gente vai ter aí volumes e chuvas excessivos nesse mês de setembro. Isso preocupa, né, prefeito? Evandro, primeiro eu preciso aproveitar e agradecer, sabe? Eu acho que é importante agradecer a todos que se envolveram nesse período aí, Evandro. Porque quando eu decidi, na quarta-feira à tarde, foi três horas da tarde que nós fizemos um chamamento. E no outro dia, sete da manhã, quando eu estava aqui, dia 7 de setembro, dia do civismo, nós passamos a sete da manhã, sete da noite, nós levamos para as áreas afetadas, lá no Sul, Rocaçal, Santelena, Lajeado, dez caminhões e uma carreta. Então, veja bem do que eu estou falando. Nós transformamos o dia, o dia do civismo, o dia da pátria, no dia da solidariedade. Transformamos a capital da amizade na capital da solidariedade. Eu acho que isso tem que ser registrado e agradecido. Porque tiveram muitas empresas que ajudaram, tiveram, assim, dos grupos de escoteiros, as pessoas físicas que chegavam aqui para doar, mas ficaram aqui, na frente, aqui comigo, com a Defesa Civil, com a Força Voluntária, com os secretários aqui na frente, nós juntando coisas para, no mesmo dia, mandar para lá. Eu acho que isso tem que ser, sabe, porque nunca teve uma mobilização nos 105 anos. Eu fui olhar a história da cidade. 30 mil pessoas passaram por aqui, entre doações, gente que ajudou, gente que ajudou a carregar, gente que levou. Assim, só num dia, dez caminhões e uma carreta foram para lá. Eu acho que isso aí, esse tema de olhar o resultado em si, parece que é só coisas que você está mandando para lá. Não, são mobilizações que aconteceram. Aí, na quinta, ficamos aqui. Depois, na sexta, sábado e ontem, até o meio-dia, mais de duas mil pessoas lá no Jornal da CIE, lá, fazendo separação para não mandar roupa com descarte. Só para você ter uma ideia do que foi mandado nesse período, depois daqui de quinta, de algumas coisas aqui, só de kits de limpeza, 3.020 kits de limpeza, kit de higiene, 350, roupas femininas, 89 mil peças, roupas infantis, 14.700 peças, roupas masculinas, 23.600 peças, mais de 8 mil palhas e calçados, 2.700 fardos de água, só de lençóis, que o pessoal pediu louco para a decama, 2.230 lençóis, 130 caixas de leite com 12 unidades. Aqui tem uma série de questões, cestas básicas, 540. Eu estou falando de sexta, sábado e domingo. O de quinta já tinha ido com os 10 caminhões. Então, assim, nós precisamos, sim, agradecer, agradecer toda essa comunidade que se mobilizou, que transformou essa cidade. Não tinha aqui direito ou esquerda, não tinha time de futebol, religião, não tinha nada. Tinha uma família de Erechim que estava olhando lá para a compaixão de quem estava passando a dificuldade. Então, assim, eu acho que isso tem que ser, sim, firmado. A Defesa Civil e a Força Voluntária organizaram regionalmente aqui também. Muitos municípios mandaram para cá e nós conseguimos mandar para lá organizadamente, mano. Porque o pessoal de lá estava mandando mensagem assim, olha, quando chegam as coisas de Erechim, chegam organizadas, só de colchões foram 350 colchões. Então, assim, eu quero agradecer essa gente solidária e generosa. Gente que deixou aqui, na quinta, mas que ajudou na sexta, no sábado, no domingo, o meu feriado foi todo acompanhando eles, foi todo organizando, arrumando caminhão, a Defesa Civil e a Força Voluntária. Foram gigantes, gigantes. Então, eu acho que isso tem que ser firmado, irmão. Isso não é pouca coisa o que nós fizemos aqui. Isso é, assim, ó, é de uma simbologia extraordinária. Porque quando tem problema, e como aconteceu o problema seríssimo, tem gente que está quase 50 pessoas desaparecidas, 40 e tantas pessoas mortas. A gente não tem ideia. Nós mandamos gente para lá, inclusive, para fazer alimentos lá, para encaminhar coisas lá no fronte de batalha. Outra coisa, nós também estamos mandando hoje um caminhão pipa para fazer a limpeza das ruas lá. Eu acho que Erechim, fez a lição de casa, fez o que precisava fazer. Então, nós precisamos... Isso tem que ser agradecido a todos, a todos. Aqui não tem um ou outro que trabalhou mais ou menos. Todos trabalharam. Então, eu acho que isso tem que ser registrado. E fiz questão de colocar isso, porque foi muito, muito necessário a ajuda de todo mundo. Imagina essa mobilização que aconteceu na história. E que bom que nós estamos, desse lado, podendo ajudar. E aí entramos na tua pergunta. O que pode acontecer a partir de agora? Bom, Ivano, o que aconteceu lá foi uma coisa fora de qualquer... Sim. Foi qualquer... Algo assim, fora da curva. Bom, nós, Ivano, e eu te disse já por várias vezes, eu acho que tu registrou bem isso. Nós, quando eu assumi lá, sabe, em 2020, 2021, nós fizemos o seguinte. Nós tínhamos... Eu lembro que no primeiro mês deu uma chuva, assim, torrencial, deu quase uns... Deu 28, se não me falha a memória aqui, locais de alagamentos. Nós percebemos que nós tínhamos que investir em aumento de tubulação, melhorias de estrutura de drenagem, sabe? Eu mando... Nós fizemos isso. Tanto é que agora, quando chove, torrencialmente, assim, bom, de vento, de tempestade, essas coisas, a gente não pode... Porque, às vezes, destelha, por conta destelha de casas, em função de vento, como aconteceu lá, com as casas de ciclone. Bom, isso é uma coisa. Agora, de chuva, de drenagem de água, eu acho que nós fizemos o dever de casa. Não vou te dizer que não pode acontecer, sim, tem entupimento de boca de lobo, às vezes tem algumas questões que fogem um pouco da nossa alçada. Mas isso nós fizemos. A outra questão, outra que é muito importante, a Defesa Civil e a Força Voluntária tem uma capacidade de reação rápida, porque foi muito bem estruturada. Nós trabalhamos junto, junto com a sociedade civil, junto com as secretarias do município, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente. Estamos integrados, a gente já sabe onde temos os locais e o que tem que fazer se caso aconteça aquilo. Prefeito. Então, assim, nesse caso que aconteceu aqui, houve 47 chamados para nós, na nossa cidade aqui. E 27 deles, 26, 27 deles, era questão de destelhamento que a gente teve que acompanhar, que a gente teve que, para uns encaminhar a lona, para outros encaminhar, os mais humildes, encaminhar a parte de telhas, enfim, sabe, para poder resolver esse tema. Mas eu acredito que nós, enquanto assim, olha, ninguém está livre de que aconteça. Agora, nós, a capacidade de reação que nós temos, e até porque nós temos um rio que passa, que é no bairro Progresso, que, aliás, Evandro, quero te dizer, tem algumas placas de concreto que caíram nesse, nesse, no forte da água, algumas placas, na extensão do rio. Nós, já hoje, hoje de manhã, eu já sentei com o secretário de obra, nós vamos fazer uma, uma licitação, imediata, para já, recolocar aquilo, porque tem algumas casas, algumas casas que estão próximas, não estão perto, mas próximas, e que essas placas, precisam ser colocadas, placas de concreto, que são colocadas, no leito do rio, e nós vamos resolver isso, logo também. Então, assim, eu acho que é Erechim, eu não vou dizer que nós, a gente é melhor que os outros, não, eu acho que nós nos preparamos um pouco mais, em função de tudo o que aconteceu, e pela força que nós temos, a defesa civil, a força voluntária, esse pessoal ficou aí, em 50, 60 pessoas direto, coordenando, organizando, sabe, eles me pediram, precisa mais um caminhão, precisa mais isso, aí liga para cá, ajeita para lá, organiza, precisa mais, precisa comida para os voluntários, vem em cima, vamos lá, vamos arrumar, aí a prefeitura entra, eu acho que essa questão, de nós juntarmos forças, com a comunidade, eu quero lembrar e frisar bem, quem fez toda essa estrutura, foi a comunidade, então eu acredito, Ivano, que se, como os alertas estão aí dados, se acontecer, nós sim, vamos ver qual é o tamanho, e vamos reagir rápido, porque nós temos a capacidade de operação, vamos ver isso. Prefeito, eu toquei nesse assunto, porque a gente tem aqui, em Erechim, e a gente, tomara Deus, não vá ter nunca um problema, nem parecido com isso, até porque a gente não tem, como o senhor disse, rios que, grandes e que cortam a cidade, ou que sejam, muito próximos da cidade, e as nossas barragens aqui, elas são barragens grandes, a gente tem aí a discussão, de pequenas barragens, que foram feitas, ao longo do Rio das Antas, mas, o que eu queria tocar no assunto, é como está havendo mais previsão, e a previsão é que agora, com os efeitos do El Ninho, a gente tenha, de novo, essas chuvas volumosas, em pouco tempo, eu acho que a gente pode, o senhor citou muito, aí da comunidade, fazer algum tipo de trabalho, para que a gente tenha, tipo, uma coleta de lixo preventiva, ou, um alerta, para que as pessoas, não coloquem, o lixo ali na calçada, aí espera, da retirada, porque, da gente que bota, muito tempo antes, né, prefeito do caminho passar, e aí, depois vem aquela, enxurrada, leva esse lixo, para a boca de lobo, entope a boca de lobo, e aí, você tem o transbordamento dela, eu acredito, em termos de chuva, seja o maior problema, que a gente tem, né, vendaval, o senhor já falou, vendaval é, a gente vai pegar lá, infelizmente, telhas, árvores, né, eles podem cair, mas, nesta parte, especificamente, eu acho que a gente, pode trabalhar, algum tipo de prevenção, com essa prevenção, de chuva volumosa, em pouco tempo, né, de prevenção, que é a ação, do cidadão, né, do alerta para o cidadão, e até a ação de intervenção, do poder público, né, de, sei lá, antecipar a coleta, entendeu, alguma coisa, nesse sentido, para que se planeje, aí, diante do que vem pela frente, aí, né, prefeito? Sim, eu vou ter isso aqui, para entrar em contato, com o meio ambiente, que coordena a coleta, e a destinação, aí, da parte do lixo, acho que é importante, todas as ações, ligadas, a prevenção, mitigação é importante, mas eu quero reforçar isso, a comunidade, qualquer questão, que tiver, sabe, hoje nós já incorporamos, esse espírito de dizer assim, olha, eu sei que, bom, foi aumentado a tubulação, foi melhorado a drenagem, tudo isso, mas, as bocas de louco, continuam lá, então, se tiver alguma coisa, próximo, a gente tem que ter cuidado, e eu acho que a comunidade, também pode, a separação de lixo, e no tempo certo, que a gente já sabe, os horários da coleta, mas nós vamos reforçar, já notei aqui em cima, eu acho que, é importantíssimo isso, nós darmos a, me chamou a atenção, porque aconteceu aqui, na frente da rádio, né, a gente chegou aqui, de manhã, a gente viu que a água, passou por cima do bueiro, veio na calçada e tal, ele falou, tinha três ou quatro sacolas, interrompendo o fluxo, de água no bueiro, e, nós estamos falando aqui, da primeira quadra, da comandante Kramer, aqui no centro, né, então, a pessoa foi ali, colocou o lixo e tal, claro que não tinha intenção, de entupir nenhum bueiro, mas colocou o lixo ali na rua, veio aquela enxurrada, água de grande volume, levou essa sacola, chegou ali no bueiro, trancou, e aí, causou os problemas, então, acho que tem a ação, do cidadão, né, do alerta, do chamar a atenção, para o cidadão disso, e ações do poder público, né, para tentar medicar, complementar, né, é complementar, eu acho que isso é muito importante, e cada um fazendo a sua parte, quero lembrá-los aí, que nenhuma cidade está, até por conta dessas mudanças climáticas, está livre, de qualquer questão, quero lembrar isso, nós temos passado batido, como a gente fala na gíria, mas a gente não está imune a nada, eu acho que é importante, nós temos esse referencial, e também, viu, eu esqueci de falar, uma questão importante, elexim, quando travou, passo fundo, agora que era um centro regional, nós recebemos aqui, caminhões de Veranópolis, nós recebemos caminhões de, de Nometoque, das cidades aí próximas, vieram para cá, e nós fizemos, aqueles dois mil voluntários, fizeram a separação, e encaminharam as questões aí, para o objetivo lá, que é a ponta, é lá onde eles precisam, aí a Defesa Civil ficava em contato lá com os locais, olha, o que precisa? Ah, precisa agora medicamento, então manda medicamento, agora precisa colchão, manda colchão, agora precisa água, uma carga de água, vamos mandar uma carga de água, então assim, o trabalho que foi feito, eu vou dizer para ti, assim, do fundo do coração, essa cidade se transformou na capital da solidariedade, sim, de verdade, mesmo, sabe, não é força de expressão, nada, isso aconteceu de fato, então é, é por conta do nosso povo, nós transformarmos o dia, o dia 7 de setembro, o dia do civismo, o dia da solidariedade, foi, foi uma reação muito rápida, muito, espontânea, assim, da população, muito feliz com isso, e vamos continuar sempre preparados para isso, eu acho que é importante nós reforçarmos isso, eu posso colocar algumas outras coisas que aconteceram esse final de semana, Evandro? Sim, sim, claro, podemos, até porque eu também tenho mais umas duas ou três questões aqui para lhe perguntar. Eu acho que é importante lembrar que esse final de semana também, teve, nós fizemos aí a exposição aí dos, do pessoal do artesanato, mais de 70 exposições do artesanato, na Praça Jaime Lago, com coleta de, também de doações, sabe, então foi muito bonito, estava muito legal, tinha muita gente, sabe, então aproveitaram também, fizeram uma feira solidária, né, além de fazer uma feira para mostrar um pouco também, as pessoas estavam, estavam assim, ansiosas pelo sol, né, e o sol veio, daí o pessoal conseguiu fazer uma bela de uma feira. Outra questão, também foi, foi feito lá na, no nosso centro municipal de trações garruxas, foi colocado lá com o pessoal que veio, trouxe a chama, chama crioula, 638 quilômetros, eles viajaram, e nós fizemos o acendimento da chama crioula, também, sabe, esse pessoal enfrentou frio, chuva, tempestade, granizo, mas trouxe, então, o MTG aí, fez um trabalho muito de organização, quero parabenizá-los, eles estão também com o trabalho solidário, nos CTGs, nos MTGs, para ajudar, para, sabe, para fazer essa, essa união de esforço, e quero, eu acho que essa, esse mês aqui, que é o mês do tradicionalismo, o mês da, da cultura gaúcha, também, acho que, não tem, não tem sentimento maior, do que a compaixão, né, então, eles estão traduzindo isso, e foram também, nesse final de semana, para São Paulo, foram 43 pessoas, ligadas aí, a micro e pequenas empreendedoras, aos salões de beleza, na BIPFER, lá, eles foram, fazer uma, foram visitar lá, o que pode ser feito, o que pode ser, trazido para cá, de melhorias, assim, dentro dessa área, dos salões de beleza, foi sexta, sábado, não, sexta, sábado, domingo, e hoje, eles ficam lá e voltam, então, também, a gente faz essa, essa troca dele, vamos dizer assim, deles poderem participar, numa feira, a gente põe o ônibus, e eles vão lá, para ver o que está acontecendo, no Brasil, e no mundo, sobre esse tipo de, acho que é importante, também, mais, mais bem, para a nossa cidade, principalmente, para esses empreendedores, dentro da área, dos salões, aí, né, nós também, vamos, lançamos o livro, 105 anos, da história do município, lançamos e-mail digital, Evandro, vai ser feito, alguns físicos também, mas, a história econômica, social, política, mostrando um pouco, do que é a cidade, ao longo desses 105 anos, então, a gente lançou no digital, e depois, nós vamos colocar, em alguns hotéis, a cidade, em algumas escolas, em UBS, para mostrar um pouco, da cidade, acho que isso é importante, também, para reduzir o custo, a gente lançou no digital, então, também é importante, para a cidade, e nós recebemos, com muita alegria, que a Erechim, pela competitividade do Estado, ficou, na oitava, colocação, geral, e, e a, e a qualidade da saúde, ficou, em quarto lugar, no Estado, pelo ranking, da competitividade, das cidades mais competitivas do Estado, não é para isso, que a gente está aqui, mas, eu acho que é importante, para que a equipe trabalhe, o pessoal vai atrás, busca, tenta melhorar, e aí, é importante, também, receber algum tipo de certificação, dizer que a gente está no caminho certo, basicamente, é isso, avaliação externa, sempre é importante, não é, prefeito, já o senhor tocou na saúde, o pessoal está me perguntando, sobre, problema, com o raio X, no Santa Terezinha, que estaria somente um funcionando, só tem informação sobre isso, prefeito? Tem, tem um novo funcionando, nós temos dois, nós tínhamos um, agora compramos um novo, nós voltamos a funcionar, só que o antigo está sendo atualizado, vamos dizer assim, vamos pegar uma palavra, ele precisa de uma melhoria, né, então, nesta melhoria, ele vai estar ficando, há um período agora, porque, Evandro, é uma, tu não tem ideia, é uma loucura, aquilo, é exame, 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 então, assim, não tem problema nenhum, a gente vai botar em funcionamento, provavelmente, ainda essa semana, a gente vai dar um, vai dar um jeito, aliás, deixa eu te lembrar, que sexta-feira agora, próxima, nós vamos colocar em funcionamento, o centro de parto normal, eu vou te mandar umas fotos, de como está ficando, mais um serviço, mais um serviço que está se colocando à disposição aí, o centro de parto normal, é muito, muito bonito, e bonito e não, e eficiente, porque precisa muito isso, que é um tema que estava, uma lacuna que nós tínhamos lá, e agora está sendo resolvido, mas o raio-x, um está funcionando, que é o novo, e o outro, nós estamos fazendo uma melhoria nele, para ele tocar ainda, porque ele estava, ele estava dando sinais de cansaço, então nós tínhamos que dar uma melhorada nele. Por já que nós falamos disso, e melhorada, nós tivemos o problema do Santa Terezinha, lá com a inundação, né prefeito? trancou a carne, eu imaginei que fosse por isso, mas daí eu volto, aquele nosso assunto inicial, está a previsão de muita chuva, em pouco tempo novamente, aí nos próximos dias, está previsto alguma ação já preventiva, para que isso não volte a ocorrer, prefeito? Olha, isso nós já estamos fazendo, agora depois que nós fizemos em todos os prédios públicos, tinha acontecido lá na UBS Escola, lá também, que tinha caído o furo em cima, lá no Santo Terezinha, foi muito restos de, porque tem muitas obras lá acontecendo, sabe, então o que acontece? Muito resto de entulho, de construção, madeira, essas coisas, caíram e trancaram a carne, então agora nós estamos fazendo uma, todos os prédios públicos estão fazendo uma ação de olhar em todas as calhas, para ver se dá para, tem momentos, por exemplo, eu vou dizer, momentos que chove tanto, que até a própria calha, mesmo que ela não esteja entupida, se é 300, que nem aconteceu lá, 300 milímetros em menos de uma hora, não tem calha que resista, agora, bom, tu pode prevenir, limpando, organizando, ver se está tudo ok, porque quando, e lá no Santo Terezinha, tem um problema também, que depois me falaram, um joelho, caiu, caiu fora, tipo assim, desencaixou, que é onde conecta, as duas pontas, caiu fora, e aí foi aquela loucura, então, mas, a equipe prontamente, já de noite mesmo, trabalhou, ficou um dia, só com duas salas, Manaú, no outro dia, já todas as salas, estavam fazendo cirurgias, que assim, tu parar um dia lá, Evandro, é 35, 40 cirurgias a menos, que a gente faz, no mês. É, e aí remarcar, encaixar tudo isso de novo, é isso aí, não é um trabalho simples. E a máquina de asfalto, prefeito, asfalto quente? Tá, só que com essa, com essa chuvarada toda, Evandro, no céu, rapaz, eu vou te dizer pra ti, nós estamos, em teste, as equipes, as duas, da área, que tá, vamos dizer assim, fazendo a parte dos insumos, que vai gerar, o material, e a própria usina, são duas, então lá, as equipes, só que semana passada, começaram, botaram em funcionamento, começou a, meu Deus do céu, chover, aquela doidada, e aí o pessoal, segurou um pouco, agora estão voltando, essa semana, pra, pra botar em funcionamento, nós vamos, vamos rodar ela, esse mês aqui, nós vamos rodar ela, de qualquer jeito, pode ter certeza, de semana. Ah, então tá bom, um abraço prefeito, aliás, uma boa semana a todos, obrigado, a nossa população de Erechim, do fundo do coração, muito obrigado. Valeu prefeito, um abraço. Oi,